Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só diversão Nosso combinado era não ligar Basta sentindo falta da cama amarrotada Roupas pela casa O cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu a madrugada, viu que tava errada Tá desesperada, tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Que eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só diversão Nosso combinado era não ligar Basta sentindo falta da cama amarrotada As roupas pela casa O cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu a madrugada, viu que tava errada Tá desesperada, tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar 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 Que essa balança é pesadinha, papai Em nome de Boatica Vem me procurar Estou na Pioca Amém